Olá, eu sou o Correto Mundo Novo Paraíso, tudo aí com vocês? Meu nome é Guilherme, eu sou o professor Júlio Guadalho do Oficial do Gravo. E hoje estou aqui para mais uma aula, mais uma combinação de técnicas. E hoje com uma técnica Out de Galho para Técnico X. Vamos lá? Bom, estou aqui com o Zezinho. Bom, vamos lá. Meu companheiro não mexe as pernas, mas o objetivo é que quando a gente faça o Out de Galho, o companheiro afasta a perna para trás. Então vamos lá. Fiz o Out de Galho, afasta a perna para trás. De onde eu estou? Vou fazer com o Zezinho e encaixo com o Zezinho. E nós já aprendemos nas aulas anteriores. As duas técnicas já foram ensinadas. Vamos mais uma vez. Faço o encaixe do Out de Galho, meu companheiro afasta a perna, faço com o Zezinho e a técnica do Zezinho. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, desta técnica, desta combinação, que é muito utilizada nos nossos treinos de ato. Até a próxima. Peace. E aí E aí E aí